FFDTL promete ser adiado lutar competição TASA a Fama e Futuro no Mós Campo Futebol Salão Quartel Geral FFDTL. A competição TASA a Fama e Feminina FFDTL se realizou durante a Fulanida. A Associação Família Militar e Feminina FFDTL terminou no final. A competição TASA a Fama e Feminina FFDTL se realizou durante a Fulanida. Na equipa mané, competiu-se a equipa muito, todo no Lourdes em Rua. A Fuen finaliza a competição. Sefe Estado Maior FFDTL, danente general Fálor Ratelain, agradece para o sucesso que realiza a competição refere. Não promete ser apoio de Rui Adia Cloutan e a Futuro. Negativo vale o IAM, mas depois de Tabuca Parjadia, tamane a primeira vez, alu história, instituições de FFDTL NIA, e o liuba instituição CERNEBAU EUTEMEN, CERA organiza o evento idaneiro. A UMAZ LA LUA, a cara que agradece, o sponsor CERA, aOLA BELETEMENAR, a AGUA FRESCA, EMTZ, CERATAN, SAFARIA, CERATAN, AOLA, ELTIMOR TELCOM, BCP, Níbeta, Fortuna estar. 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 Fortuna estar.